É o forró, paixão de vai, pra você se apaixonar! Choram as rosas, seu perfume agora se transforma em lágrimas Eu me sinto tão perdido, choram as rosas Chora minha alma, como um pássaro de asas machucadas Nos meus sonhos te procuro Chora minha alma Lágrimas que invadem meu coração Lágrimas, palavras da alma Lágrimas, a pura linguagem do amor Choram as rosas, porque não quero estar aqui Sem seu perfume Porque já sei que te perdi E entre outras coisas Eu choro por ti Falta teu cheiro Eu sentia quando você me abraçava Em meu corpo, sem teu beijo Tudo é sem graça Lágrimas, invadem meu coração Lágrimas, palavras da alma Lágrimas, a pura linguagem do amor Lágrimas, a pura linguagem do amor Lágrimas, a pura linguagem do amor Choram as rosas, porque não quero estar aqui Sem seu perfume Porque já sei que te perdi Porque já sei que te perdi E entre outras coisas E entre outras coisas Eu choro por ti Em meu coração Eu sentia quando você te perdi E entre outras coisas E entre outras coisas E entre outras coisas E entre outras coisas Eu não sei que te perdi E entre outras coisas Sem seu perfume Porque já sei que te perdi E entre outras coisas Eu choro por ti Choram as forças